Bem-vindo, Touro! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 27 de dezembro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Neste momento, Touro, mudanças significativas e uma nova etapa cheia de emoção e aventura estão no horizonte. O universo convida você a adotar uma atitude receptiva, confiando em seus impulsos e permitindo que seu eu superior, guias e anjos o conduzam. É crucial estar aberto para receber tanto financeiramente quanto amorosamente. Afirme em sua consciência a ideia de que seus impulsos são seus melhores guias. Em vez de analisar demais, trata-se de conectar-se com seus sentimentos e ser um observador sábio de sua vida energética. A chave é alinhar-se com o seu verdadeiro eu e confiar que, ao fazer isso, as peças do quebra-cabeça se juntarão naturalmente. Concentre-se no futuro desejado e em como você gostaria que fosse sua vida ideal. Evite viver o presente de forma obsessiva, em vez disso, direcione seus pensamentos para a construção consciente de sua realidade futura. A tomada de decisões deve ser guiada por um sentimento de capacitação, não apenas para resolver os problemas atuais, mas para criar a vida que você deseja. Lembre-se de que você é naturalmente um ser abundante e bem-sucedido em questões de dinheiro, amor, relacionamentos e serviço. Se você se deparar com decisões que o fazem sentir-se impotente, reflita se elas realmente se alinham com o seu verdadeiro eu. Cada escolha traz um resultado, e escolher aquelas que o capacitam e inspiram o levará aos resultados que busca. Para manter uma frequência elevada e evoluir, conecte-se com a natureza, priorize sua alimentação e exercícios e preste atenção no que você coloca em seu corpo físico. Seu corpo é um portal e uma antena e, ao sintonizar seus impulsos e energias, dia, você superará obstáculos e avançará em direção à aventura, ao crescimento e à excitação que procura. A Lua e Urano se alinham em seu signo esta manhã, querido Touro, deixando você com um humor extrovertido e levemente rebelde. Não tenha medo de desafiar o status quo, tomando cuidado para não perturbar seus relacionamentos mais próximos do processo, enquanto Luna e Vênus se enfrentam. Você encontrará conforto ao seu redor quando Netuno for ativado no final da tarde, especialmente quando você encontrar ativamente gratidão por sua comunidade e pelas cenas culturais locais. Uma energia intensa e espiritual encontra você esta noite, quando Luna manda um beijo para Plutão, oferecendo uma grande transformação quando você busca formas mais elevadas de pensar. O dia pode começar com alguma confusão. Uma pessoa com inclinação espiritual pode vir em seu socorro. A pessoa irá te orientar. Você pode seguir seus conselhos, pois hoje eles são dados com pura intenção. Você também pode estar inclinado a visitar um lugar sagrado hoje. A segunda metade do dia passará sem problemas. Você pode desfrutar com amigos. Você pode ficar tentado a deixar escapar qualquer coisa e presumir que isso passará por verdade, mas controle-se, touro. Leve a sério o ônus da prova e certifique-se de ter os fatos para respaldar suas afirmações. Uma chupe entre Mercúrio Retrógrado e o solene Sol de Capricórnio em sua sincera nona casa não permitirá que você se livre de qualquer conversa ambígua hoje. Por outro lado, venha munido de dados, estatísticas e estudos de caso e você despertará imediatamente o interesse genuíno das pessoas. Mercúrio Retrógrado retorna hoje ao seu setor de intimidade, querido touro, e permanecerá lá até 13 de janeiro. Embora Mercúrio ainda esteja retrógrado, até 1º de janeiro, você pode repassar questões financeiras, dilemas ou conversas íntimas que antes pensava que estavam encerradas ou finalizadas. Procure analisar os problemas, especialmente aqueles que giram em torno de finanças compartilhadas, dívidas e equilíbrio de poder em um relacionamento, de um novo ângulo ou perspectiva. Se eles estão ressurgindo, devem ser eliminados de outra maneira. Concentre-se menos nos detalhes ou fatos e mais no panorama geral ou no que tudo isso significa. Você estará em uma posição melhor para fazer acordos finais após o primeiro dia. Embora hoje possa apresentar alguma indecisão, você gosta de se refrescar nos níveis mentais. Você pode descobrir um novo canal de comunicação. A lua passa o dia no seu signo, aumentando o volume emocional. Finalmente, pratique a apreciação e o perdão. Liberte-se de qualquer culpa, raiva ou ressentimento que possa obscurecer sua perspectiva amorosa. Aprecie todas as suas experiências, mesmo aquelas que o desafiam, pois elas contribuem para sua clareza e crescimento atuais. Você está no caminho da autodescoberta e da evolução, aproveite cada passo e confie que você está rumo à sua melhor versão. Muito sucesso, Touro! Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia, a lua. A energia da lua sugere que hoje é um dia em que as emoções e a intuição estarão em primeiro plano para Touro. Pode haver uma sensação de incerteza ou confusão no ar, incentivando você a confiar em seus instintos e explorar as camadas mais profundas de seus sentimentos. Louco. Representa a incapacidade de avançar em um relacionamento devido a bloqueios emocionais ou padrões passados. Pode indicar a necessidade de abandonar velhos hábitos para permitir um crescimento positivo no relacionamento. O rei de copas invertido. A entrada de uma figura dominante e ciumenta em sua vida pode estar afetando sua paz de espírito. Apesar da aparência atraente, essa pessoa pode ter tendências controladoras e emoções intensas. A rainha de copas. Representa a necessidade de compreensão e apoio emocional no relacionamento. Pode indicar a presença de alguém que oferece amor e compreensão incondicional, possivelmente uma figura materna. O cinco de espadas. Alerta sobre a presença de mentiras e armadilhas no ambiente. Pode sugerir a importância de abordar a verdade nos relacionamentos, mesmo que isso implique conflitos momentâneos. O rei de paus. A entrada de uma figura apaixonada e autoconfiante que busca conquistar você. Embora possa haver uma atração inicial, você deve estar atento a possíveis traços de controle ou ciúme. Hoje, touro, é destacada a importância da intuição e da compreensão emocional em seus relacionamentos. Se você já está em um relacionamento, é hora de resolver os bloqueios e buscar um entendimento mútuo. Para os solteiros, tome cuidado com novas conexões, principalmente se houver sinais de controle ou ciúme. A verdade é essencial, mesmo que possa levar a tempos difíceis. Confie nos seus instintos e procure relacionamentos que ofereçam apoio genuíno e crescimento emocional. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Como foram as últimas semanas, touro? Mercúrio retrógrado em Capricórnio pode ter causado alguns problemas de viagem e desafios em novas experiências para melhorar sua jornada profissional. Embora esta parte do retrógrado tenha terminado, a segunda parte começará hoje, quando Mercúrio retrógrado deixa Capricórnio para Sagitário. Seguindo em frente, o restante deste retrógrado pode colocar mais ênfase em suas questões financeiras. Portanto, você pode ficar de olho em sua conta bancária para evitar cobranças fraudulentas e garantir que não está perdendo dinheiro. Agora é a hora de se reconectar consigo mesmo e consultar o seu eu interior. Não é incomum que as pressões financeiras possam nos afetar, levando a noite sem dormir e há momentos de dúvida e incerteza. No entanto, embora não possamos controlar tudo o que nos acontece, podemos controlar a forma como escolhemos reagir e as ações que escolhemos tomar. Reserve um tempo para relaxar e refletir sobre suas finanças neste momento. Você está alinhado com o seu propósito espiritual ou os pensamentos negativos estão cobrando o seu preço? Se você tem o poder de pensar dessa maneira, você tem o poder de fazer mudanças. O Tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 27 de dezembro são 31, 20, 46, 51, 27, 37. Amor diário. A partir de hoje, a energia retrógrada de Mercúrio está prestes a assumir um toque totalmente novo, touro. Isso ocorre porque nosso mensageiro cósmico, o planeta da mente e da comunicação, está agora orbitando em um passeio lunar em sua oitava casa solar. Por um lado, se você está passando por um acordo de divórcio ou separação, pode sentir que tudo está enfrentando obstáculos. No entanto, este também pode ser um ótimo momento para discutir suas necessidades atuais com seu amor, se as coisas geralmente estiverem bem. Não deixe que o estresse da vida os impeça de aproveitar o tempo juntos. Hoje é o dia perfeito para você comunicar aqueles sentimentos que geralmente não se sente confortável em compartilhar com seu parceiro. A lua está em touro e na sua primeira casa. A verdadeira conexão não é possível se você não estiver disposto a compartilhar seus segredos mais obscuros com seu parceiro. Geralmente pensamos que, se expressássemos certas coisas, assustaríamos nossos parceiros, mas a realidade é que, se vale a pena manter esse relacionamento, na verdade só o aproximará. Como você pode desenvolver um acordo com seu parceiro onde vocês prometem ser transparentes e honestos um com o outro, ao mesmo tempo que reservam um espaço seguro um para o outro? No trabalho Você deve permanecer alerta ao mesmo rebelde, se necessário, para o seu próprio bem. Aqueles que parecem estar mais informados e conhecedores podem cometer erros difíceis de reverter. Seguir o comando deles também fará com que você pesque em águas turbulentas. Suas despesas agora parecem estar sob controle e é isso que você deseja há muito tempo. A lua está em touro hoje e na sua primeira casa. Isso traz o foco para quaisquer sentimentos negativos e ocultos que você tenha sobre seu trabalho e que possam estar comprometendo o seu potencial de sucesso. Você se permite ver as coisas que não gosta no seu trabalho? A única maneira de mudar as coisas que as deixam insatisfeitas é reconhecendo-as e sendo claro sobre o que precisa mudar. É muito mais fácil trabalhar com coisas que estão no seu campo de consciência, em vez de deixá-las sabotar sua vida inconscientemente. Saúde Você pode ter que fazer exames de saúde extensos hoje. Você pode levar um susto de saúde, mas acabará sendo um alarme falso. Mas você precisa tratar isso como um aviso e provocar algumas mudanças muito necessárias em sua dieta e estilo de vida. Precauções adequadas nesta fase podem ajudá-lo a evitar problemas de saúde graves que, de outra forma, poderiam surgir. Durante este trânsito, touro, suas habilidades de comunicação estarão corretas. Aproveite a oportunidade para ter conversas abertas e honestas com as pessoas ao seu redor e considere iniciar um novo projeto criativo. Use Ágata Azul Renda para ajudá-lo a se expressar de maneira eficaz e incorporar alimentos nutritivos e deliciosos, como frutas e vegetais frescos, em sua dieta. Família e amigos O estresse externo do trabalho e de outras facetas da vida afetará o status do seu relacionamento agora. Se você se lembrar da importância dos relacionamentos e da necessidade de manter sua carreira e vida familiar estritamente separadas, poderá facilmente enfrentar essa tempestade. Seu parceiro vai apoiá-lo muito hoje, mesmo que demore muito tempo até que você perceba seu valor. Ocupado, 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 as estrelas no alto estão mantendo você ocupado, touro, então não se surpreenda se o amor e a gratificação instantânea tiverem que ser desviados para uma parte inferior da sua lista de prioridades. O sol deixa o emotivo sagitário hoje salta para Capricórnio e sua ilimitada nona casa de culturas e viagens estrangeiras, desviando sua atenção do quarto e mais longe, para terras invisíveis nas próximas quatro semanas. Com tanta coisa acontecendo, pode ser impossível encontrar um momento para um pouco de privacidade a portas fechadas, mas é provável que você fique tão distraído que nem perceberá. Se você está realmente tentando encontrar um novo amigo de quarto, pegue o telefone e comece a deslizar, esses trânsitos favorecem a tecnologia, então um aplicativo pode ser o caminho certo a seguir. Compatibilidade No trabalho sagitário Apaixonado aquário Com sorte Capricórnio Sua cor da sorte hoje Céu azul Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas o dia que atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!